A CIDADE NO BRASIL A Caminho do Céu vai além não É o Alamida Slim Mais uma aquisição e as terras todas vão ser minhas Ainda vez Já sei Que elas têm um plano A gente prende o Alamida Slim e usa recompensa pra salvar a fazenda Que isso, a sessão de comida congelada? Aonde está pensando que vai? Eu vou bancar o herói Tá a fim de encarar? Então vem encarar Servo nas canelas Walt Disney Pictures apresenta Essa cidade arrepenta Deve estar aprendendo com aquele búfalo otário Rico Fumou As garotas? A gente não come carne, rola uma dieta natureza E Alamida Slim Acho que essas vacas estão descontando em mim Beleza, vaqueira! Numa história de coragem Vão virar picanha Trabalho de equipe Vacas caçadoras e recompensa Não falta mais nada E vacas loucas Não, não é silicone Para de olhar Nem que a vaca tussa da Disney Breve Quem botou isso aí? Prepare-se O filme vai começar O filme vai começar O filme vai começar O filme vaiなた Obrigado.